E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui a nossa playlist sobre fase postulatória do processo, lembrando que nós estamos agora estudando a contestação. E a partir desse vídeo, nós vamos analisar o artigo 337 do Código, que diz respeito às matérias que devem ser alegadas pelo réu em preliminar de contestação. Então sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então nós vamos estudar agora as matérias preliminares de contestação. Antes disso, eu gostaria que você anotasse aí uma observação. Em regra, essas matérias preliminares de contestação, que nós vamos começar a analisar agora, elas podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ok? Na verdade, não só podem, como elas devem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Então o réu, ele não necessariamente precisa alegar aquela matéria em preliminar de contestação para que o juiz a analise. Na verdade, verificando o juiz a presença daquela matéria, mesmo que o réu não a alegue, o juiz pode conhecer a matéria, pode conhecer o assunto de ofício. Porque isso, na verdade, consiste numa análise, né? Num exame de legalidade do processo. O juiz, vejam vocês, o juiz como sujeito que preside o processo, a ele incumbe zelar pela legalidade do processo, dentre outras coisas. Então o juiz, ele deve verificar se aquelas matérias preliminares, elas estão presentes, tudo bem? E se verificar, pode conhecer de ofício. Professor, beleza, então essas matérias do 337 são matérias de ordem pública? Sim, isso mesmo, são matérias de ordem pública. Então, professor, se o réu, ele deixa de alegar aquela matéria em preliminar de contestação, ele pode alegá-la depois? Depois de apresentada a contestação? Pois é, veja só que isso é uma sinuca de bico. Porque se eu digo pra você que a matéria do 337, as matérias do 337, não estão sujeitas à preclusão, então, em tese, elas poderiam ser conhecidas, alegadas, em qualquer momento do processo. Só que isso vai contra a ideia da contestação, que é concentrar as matérias de defesa ali naquele ato processual. Então, pelo princípio que nós já tratamos da eventualidade, as matérias, elas têm que ser todas alegadas naquele momento, para que o réu não guarde cartas na manga. Essa é a ideia. Só que, às vezes, aquela matéria preliminar de contestação pode ter sido deixada de lado, porque naquele momento ela ainda não existia. Então, o réu não alegou ali naquele momento aquela matéria preliminar, porque o réu ainda não tinha ciência da sua existência, ou porque ela ainda não tinha acontecido. Nesses casos, perceba, o réu, ele deve justificar o porquê que ele não alegou a matéria no momento adequado. Se o réu conseguir justificar adequadamente, a matéria poderá ser conhecida, ok? Por causa aí dessa característica que é ser uma matéria de ordem pública, tá? Mas não é a regra, não é o comum. O comum é que a matéria, as matérias ali, sejam alegadas na contestação mesmo, tá? Posteriormente da contestação, só se o réu tiver uma justificativa muito boa, tá? Bom, dito isso, então, o juiz pode conhecer de ofício as matérias. O réu tem que alegá-las na contestação, mas excepcionalmente poderá alegar em momento posterior, né? Se ele conseguir justificar. Então, agora, eu sugiro que você pegue o artigo 337 do código e acompanhe, pra que você faça as anotações, porque nós vamos destrinchar os incisos um a um, tá bom? Então, vem comigo pra tela pra gente fazer isso. Muito bem, então, começando aí a tratar sobre as preliminares de contestação. Preliminares de contestação. Vamos analisar quais são essas matérias que devem ser discutidas e analisadas antes da apreciação do mérito. É a análise do artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, aqui está o nosso tema. Começando com o inciso 1, nós temos a inexistência, Inexistência ou nulidade Inexistência ou nulidade Da citação. Então, a primeira matéria preliminar que pode ser alegada pelo réu em preliminar de contestação É a inexistência ou nulidade da citação. Veja, a citação, ela é um pressuposto de validade do processo, né? Nós já sabemos disso. Então, a citação, ela é um requisito essencial para que o processo, ele se desenvolva validamente, né? Pra alguns, ela é pressuposto processual de validade, né? Outros aí diriam que ela é pressuposto processual de existência. Mas, enfim, não vamos entrar nessa polêmica. O fato é que, sem uma citação adequada, sem uma citação sem vícios, o processo, ele não consegue se desenvolver validamente. Tudo bem? Então, se por um acaso, a citação, ela não tenha ocorrido, ou ocorreu de forma inválida, né? Inválida. O réu, ele pode alegar isso na preliminar. Tudo bem? Ele pode alegar isso na preliminar. Ó, eu não fui citado adequadamente. Tudo bem? Eu não fui adequadamente citado. Ou então, eu nem fui citado. Nem fui citado. Tudo bem? Aí, o que que acontece? Nesse caso, você percebe que nós temos uma defesa, nós temos uma preliminar dilatória. Então, eu vou mudar de cor. Nós temos uma preliminar considerada dilatória. Certo? Aqui está. Preliminar dilatória. Lembra da preliminar dilatória? Ela não leva à extinção do processo. Apenas o retarda, apenas o atrasa. Por quê? Porque se o juiz acolhe essa nulidade ou inexistência de citação, o juiz não manda extinguir o processo. O que que o juiz pode mandar fazer? Repetir o ato. Refazer a citação. O que, evidentemente, vai consumir mais tempo do processo. Mas ele não será extinto. Por isso, ela é uma preliminar dilatória. Ok? Muito bem. Primeira matéria, inexistência ou nulidade da citação. Vamos para a segunda. Como segunda matéria, nós temos a alegação de incompetência. Incompetência. Absoluta. Absoluta. Ou relativa. Tanto faz. Absoluta ou relativa. Tanto faz. A gente já estudou aí a incompetência, né? Na nossa playlist, vimos a diferença entre a incompetência absoluta e a relativa. E aqui você tem que tomar cuidado porque o CPC 2015, ele inovou em relação ao CPC de 73, tá? Por que que eu digo isso? Porque lá no CPC de 73, você geralmente alegava a incompetência relativa por meio da exceção processual, que era um outro mecanismo, né? Só que isso era mais trabalhoso. O novo CPC, tentando simplificar mais o processo, ele falou, olha, a incompetência, seja absoluta, seja relativa, tanto faz, você alega dentro da contestação, em preliminar de contestação. Não precisa ter uma exceção, né? Não precisa gerar um incidente. Não, nada disso. A própria peça defensiva, você já alega a incompetência do juízo, ok? Então veja, aboliu-se, extinguiu-se a exceção de incompetência relativa, tá? Que existia no CPC de 73. Então isso é, sem sombra de dúvida, algo que você não pode aí deixar passar. Eu quero que você anote uma observação. Então nessa observação, eu quero que você anote o seguinte. A contestação que contenha uma alegação de incompetência pode ser apresentada no foro do domicílio do réu. Isso é uma regra que você tem que saber, porque vira e mexe ela aparece em prova. Se em preliminar de contestação o réu alegar incompetência absoluta ou relativa do juízo, tá? Essa contestação, ela pode ser apresentada no foro do domicílio do réu. E aí o código determina que o juízo em que se encontra o processo, ele precisa ser imediatamente comunicado sobre esse fato, tá? Então, por exemplo, a ação foi proposta na comarca de São Paulo. Mas o réu, o réu, ele mora em Campinas, vamos imaginar. E aí na contestação, o réu apresentou uma preliminar de incompetência. Nesse caso, o réu pode contestar, pode apresentar a contestação lá em Campinas, que é o foro do seu domicílio. Só que o juízo de São Paulo, que é onde se encontra o processo, precisa ser imediatamente comunicado. Porque senão ele vai ficar a ver navios, vai achar que o réu não contestou, né? Então você tem que avisar, tem que providenciar essa comunicação. Olha, o juiz aqui de São Paulo, o réu contestou, mas ele contestou em Campinas. Porque em preliminar de contestação, ele alegou incompetência do juízo. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Pra gente concluir essa análise, né? Nesse vídeo nós vamos apenas comentar esses dois primeiros incisos, pra não ficar muito longo. Eu quero que você também perceba o seguinte. A incompetência é também considerada uma defesa dilatória. Ela é considerada uma defesa dilatória. Por quê? Por quê? Porque não importa a incompetência absoluta ou relativa, ela vai ser dilatória. Porque se o juiz acolhe a incompetência, o juiz não extingue o processo. Ele simplesmente remete o processo pro juízo competente. Tudo bem? Então o que que acontece? Nesse caso, o juiz analisa e fala, bom, realmente, eu sou incompetente aqui. Então, mas eu não vou extinguir o processo. Eu pego o processo e remeto pro juiz competente. É uma defesa dilatória, porque apenas vai atrasar aí o processo. Todavia, todavia, cuidado. Por quê? Porque se você for no artigo 51, inciso 3, da lei 9099 de 95, que é a lei dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, esse dispositivo prevê que, havendo uma incompetência territorial, havendo uma incompetência territorial, e você já estudou comigo que a incompetência territorial, em regra, ela é relativa, tá? Nesse caso, o processo será extinto sem resolução de mérito. Então, cuidado, vou repetir. Nos processos de competência dos Juizados Especiais, pelo artigo 51, inciso 3, da lei 9099 de 95, se houver uma incompetência territorial, o juiz reconhecer a incompetência territorial, que é relativa, nesse caso, o processo é extinto sem resolução de mérito. É uma exceção da legislação especial. Tudo bem? Então, se liga, porque isso é pegadinha de prova. Com isso, galera, matamos aí esse vídeo de processo civil, estudamos duas defesas preliminares. No próximo vídeo, a gente continua destrinchando o artigo 337. Forte abraço e bons estudos.